O Atlético realmente que eu tinha, essa semana eu fui procurado bastante pela imprensa para relembrar aquele jogo de 2001, né, e poder passar uma mensagem para os jogadores, e acho que a mensagem, o que eu tinha comentado foi dito, né, que acho que se o Atlético jogasse bem, jogasse um pouco concentrado, as chances que tivesse, tinha que fazer o gol, conseguia de lá sair com a vitória. E acho que agora, na próxima rodada, pode acabar o campeonato da Série B já também, os quatro podem já subir nessa próxima rodada. No CT, né, concedeu a entrevista lá para o pessoal que tinha me pedido, né, cheguei a conversar muito com o Paulo Baio, que é um amigo meu que jogamos junto, e contando, conversando com eles, né, passando um pouco da época que foi, que é diferente, né, você lutar por um acesso como lutar por um título que foi em 2001. São jogos diferentes, mas o importante é o resultado, né, que o Atlético buscou nessa rodada. E acho que os jogadores se posicionaram bem, foi bem no jogo, tiveram vontade, né, e volto a frisar mais uma vez, né, o torcedor do Atlético não tem o que falar, até arrepio em falar do torcedor do Atlético. Inguadiu o São Caetano. Inguadiu, né, foram mais de 15 ônibus, não é isso? É, é o 12º jogador, é o 12º jogador, não tem como, né, pena esse ano que nós não temos a baixada, porque se o Atlético tem a baixada, o Atlético já tinha subido com o pé nas costas, venho falando isso sempre, né, e o torcedor no começo do ano, ficou desmotivado, aquela coisa, onde não tinha estádio e tal, agora o torcedor nessa reta final apoiando, tô muito feliz com o torcedor, né, e a gente espera poder voltar mesmo. E eu tenho uma pergunta até pra fazer, a gente conversou aqui durante a semana, na minha opinião, pessoal, até a nossa aqui do programa, é que o time do Atlético é um time superior ao time do São Caetano, isso sem dúvida, mas é claro que o futebol a gente não pode nem dizer que sempre o superior é o time que vai vencer. Eu tinha dito aqui que, de repente, era um jogo de nervo, é um jogo muito emocional, porque valia a vaga do G4, o Atlético perdeu muito tempo no primeiro turno, a torcida do Atlético invadiu a cidade, é claro que isso é sempre motivacional, mas ainda assim, é aquele peso de entregar, e eu achei o Atlético muito calmo, eu acho até que é por isso que o resultado foi tão tranquilo, mostrou sua superioridade, fez três gols, garantiu. Você acha que esse emocional teve tudo a ver pra que o resultado fosse desse? Acho que sim, acho que até na semana também eu tinha falado a respeito desse fator emocional, porque em 2001 nós tivemos trabalho durante o campeonato inteiro com a Suzy Fleury, trabalho psicólogo, ela fez um trabalho excelente com nós lá, e o time era bem centrado, bem tranquilo dentro de campo. E depois com a volta do Ricardo, ele chegou, fez dois jogos, depois foi lá pro Sub-23, e aí voltou agora, eu acho que com essa volta dele, ele deu essa tranquilidade pros jogadores, pra poder jogar, você vê que o Marcelo cresceu de produção, você vê o próprio, o Paulo Baer, quando entra, muda a situação do jogo. Sempre, né? Então isso acho que é importante pra nós que estamos de fora aqui torcendo, né? E poder saber, e sabe que a cada jogo eles vêm evoluindo, e essa tranquilidade mostra realmente que isso tem dentro do Ricardo, que eu acho que é um treinador que teve um trabalho bom ano passado, que subiu um time, e esse ano vai subir mais outro. Ô, Gero, a gente está acompanhando imagens de 2001, essa relação, né? Essa comparação do jogo de 2001, já tentando motivar o time para essa partida do último sábado contra o São Caetano, realmente foi positiva, né? Essa situação fez diferença. Jogadores foram empolgados lá pra São Caetano, pro Anacleto Campanella, por conta de, durante a semana, todos terem revivido esse momento, né? Acho que foi um momento, né? Fica marcado, né, pra nós, principalmente pra mim, que conquistei esse título naquele ano. E aí o Ricardo falou muito essa semana, que o time tinha que ter a alma do time de 2001, porque um fator importante que nós tínhamos em 2001 era a união de todos os jogadores. por tudo que se aconteceu no campeonato, né? O problema na era Mário Sérgio, que saiu, e depois na era do Geninho, quando o Geninho chegou e fez essa parte da motivação junto com a Suzy. Então, acho que o time cresceu na chegada do Geninho e com a Suzy também. E o Ricardo falou bem essa semana, né? Que realmente precisava esse fator emocional, reviver esse momento, que o momento histórico que o clube passou em toda a sua vida até hoje, foi o título de 2001. Então, mostrar para os jogadores que esse clube, eu acho que tem história, tem que respeitar esse clube. Acho que o grupo que fez parte do ano passado, que caiu, derrubou o Atlético, foi uma vergonha, porque o Atlético não merece estar na segunda divisão e tem que estar sempre na primeira divisão. Acho que esse grupo agora tem que dar os parabéns. Como a Ana mesmo falou, que no começo foi muito mal, erro dos projetos, né? Jogadores chegando, altos e baixos, mas com a chegada, a volta do Ricardo, e com os jogadores que chegaram, o time do Atlético melhorou bastante. Não é à toa que está onde está. E tenho certeza que nesse jogo de terça-feira, o Atlético sobe nesse jogo.